Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre expressões numéricas. Lá na enquete, vocês puderam observar que foi o tema mais votado, mas também eu irei gravar os assuntos que vocês pediram lá nos comentários, tá bom? E se você curte minhas aulas, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo aí. Então, vamos lá. Temos aqui uma expressão com apenas adição e subtração. Ah, lembrando, pessoal, que a aula é direcionada para quem está estudando o quarto e quinto ano do ensino fundamental 1. Primeira parte aqui, eu vou explicar para quem está no quarto ano e a segunda parte, que vem logo em seguida, eu vou explicar para quem está no quinto ano, tá bom? Então, vamos lá. Quando temos uma expressão e nela aparece apenas duas operações, a adição e a subtração, nós iremos efetuar cada operação de acordo com a ordem em que aparecem. Então, a gente vai olhar aqui da esquerda para a direita. Qual é a primeira operação que aparece aqui? É a adição. Então, eu vou resolver primeiro a adição e depois a subtração. Ah, professora, mas e se fosse multiplicação e divisão? Então, a gente faz a mesma coisa. Quem é que aparece primeiro? A operação da divisão. Quem é que aparece depois? A multiplicação. Então, a gente vai efetuar primeiro a divisão, depois a multiplicação. Mas, professora, e quando for uma expressão que tiver as quatro operações? Então, nesse caso, você irá resolver primeiro a multiplicação ou a divisão seguindo a ordem em que aparecem. E depois você vai resolver a adição ou a subtração também seguindo a ordem em que aparecem. Mas, vamos ver aqui na prática para que vocês compreendam o melhor. Então, vamos resolver primeiro aqui a adição. 15 mais 4, quem sabe? 19, não é? Muito bem. Aí, agora coloco o sinalzinho de menos e o 5. Então, tenho 19, tiro 5, fico com quanto? Quem disse 14 acertou. Muito bem. Terminamos aqui a nossa expressão. Essa aqui é bem simples, não é, pessoal? Vamos para a próxima. Agora, vamos efetuar aqui a primeira operação que aparece. Sempre lembrando que você vai resolver da esquerda para a direita, tá bom? 12 dividido por 6 dá quanto? Quem disse 2 acertou. Agora, a gente repete o sinal de vezes e o 4. E o sinalzinho de igual. 2 vezes 4 é quanto? 8. Então, a gente resolveu primeiro a divisão e depois fizemos a multiplicação e terminamos aqui nossa expressão. Agora, a gente vai pegar uma expressão que temos as quatro operações. E agora, professora? Então, seguindo a ordem que a gente deve resolver a expressão, primeiro resolvemos a multiplicação e depois resolvemos a divisão. Lembrando que a gente vai seguir a ordem em que aparecem. O que faz com os outros números, professora? E os sinais? A gente vai repetir. Vamos repetir o 4. A gente desce o mais. Agora, vamos resolver. Deixa eu ajeitar esse mais aqui. Agora, vamos resolver a multiplicação. 2 vezes 5, 10, não é? Agora, o sinalzinho de menos. A gente repete ele e a gente agora resolve a divisão. 14 dividido por 2 dá quanto? Quem disse 7 acertou. E agora, a gente coloca o sinal de igual. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver a adição e depois a subtração. 4 mais 10 dá quanto? Quem disse 14 acertou. E a gente repete aqui o sinal de menos e o 7. E o sinalzinho de igual. 14 menos 7 dá quanto? Quem disse 7 acertou. Terminamos. Está vendo, pessoal, como é simples? Vamos para a próxima agora. Então, ah, professora, mas aqui primeiro temos a divisão e depois a multiplicação. Exatamente. A gente vai seguir a ordem em que aparecem. Qual é a operação que aparece primeiro? A divisão e depois a multiplicação. Então, a gente vai repetir aqui o 5. O mais 54 dividido para 9 dá 6. Muito bem. Agora, a gente vai repetir aqui, olha. Vezes 2. E aqui, menos 3. Agora, vamos colocar o sinalzinho de igual. Agora, a gente vai resolver aqui, olha, a multiplicação, não é? Então, a gente vai repetir aqui o 5 e o mais. Vamos resolver. 6 vezes 2 dá 12. Muito bem. Agora, a gente repete menos 3, que é igual a... Aí, agora a gente vai resolver aqui a adição para depois resolver a subtração. 5 mais 12. Quem sabe? Quem disse 17 acertou. Muito bem. Aí, repito aqui o menos e o 3, que é igual a 17 menos 3 dá 14. Muito bem. Então, é isso aí, pessoal. Está vendo como é simples? Agora, vamos passar para as expressões com parênteses, cochetes e chaves, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos agora resolver aqui uma expressão que ela contém parênteses, cochetes e chaves. Então, a gente começa primeiro resolvendo o que está dentro dos parênteses. Depois, a gente resolve o que está dentro dos cochetes e depois a gente resolve o que está dentro das chaves, tá bom? Então, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese, depois o que está dentro dos cochetes e depois o que está dentro das chaves. Então, temos aqui, olha, as quatro operações. Então, lembrando aquela ordem que eu disse para vocês, a gente começa resolvendo a multiplicação ou a divisão, seguindo a ordem que aparecem, e depois a adição ou a subtração, seguindo a ordem em que aparecem. Então, aqui, nesse caso, nós iremos começar resolvendo a multiplicação. Veja que a multiplicação está aqui, olha. Certo? Está pertinho de uma adição, mas a gente começa pela multiplicação. Mas aí, o que a gente vai fazer com os outros elementos da expressão, professora? A gente vai repetir todos eles, ok? Vamos lá. Então, a gente repete aqui, olha, 300, o sinalzinho de dividir, a gente repete a chave, o número 13, o sinalzinho de mais, o cochete, o número 15, o sinalzinho de menos. Mas a gente agora vai eliminar os parênteses, ainda não. Por que, professora? Porque aqui temos duas operações, olha, uma adição e uma multiplicação. Como a gente vai resolver primeiro a multiplicação, a gente vai repetir aqui o 5 e o mais, tá bom? Agora a gente resolve aqui, olha, 2 vezes 4 dá 8, não é? Agora a gente fecha parêntese, repete aqui o cochete e a chave, o sinalzinho de igual. Agora vamos resolver a adição, olha, por que, professora, a adição? Porque a gente tem que eliminar primeiro os parênteses, ok? Então a gente vai repetir tudo novamente até chegar os parênteses para a gente resolver. Então vamos repetir os 300, o sinalzinho de dividir, a chave, o número 13, o sinalzinho de mais, deixa eu ajeitar esse 1, o cochete, o 15 e o sinalzinho de menos. Agora sim, vamos eliminar os parênteses, 5 mais 8, quem disse 13 acertou, eliminamos os parênteses, ok? Ou melhor, a gente coloca o cochete e agora a chave aqui, olha. Colocamos o sinalzinho de igual e vamos dar continuidade. Já eliminamos os parênteses, vamos eliminar agora os cochetes, tá bom? Então a gente repete aqui o 300, o sinalzinho de dividir, a chave, o 13 mais, a gente repete aqui o cochete, ou melhor, não vamos repetir o cochete. Vamos resolver agora o que está dentro do cochete, tá bom? 15 menos 13, que dá 2, muito bem. Agora a gente fecha aqui com a chave, sinalzinho de igual. Agora vamos repetir aqui o 300 e agora a gente vai eliminar as chaves, 13 mais 2 dá 15, muito bem. E agora a gente vai fazer a divisão, 300 para dividir para 15. E aí, posso dividir 3 para 15? Não, então vou dividir 30 para 15, que dá 2. Por que, professora? Porque 2 vezes 15 dá 30. Ou eu posso colocar aqui o 0 logo, 30 para 30 nada, ou posso repetir o 30, 30 para 30 nada. Desço aqui o 0, olha, 0 para dividir para 15 dá 0. Então, nossa resposta é 20, ok? Simples, não é pessoal? Então, eu vou trazer agora outras expressões com parênteses e depois com parênteses e cochetes, tá bom? Eu quis primeiro trazer essa aqui com todos os elementos para que vocês pudessem ver como é fácil. E depois eu vou trazer as outras mais simples, tá bom? Então, vamos lá. Agora, temos aqui uma expressão com parênteses e outra expressão com parênteses e cochetes, ok? Vamos resolver primeiro essa daqui. O que é que a gente faz? A gente tem que eliminar os parênteses, não é? Então, a gente vai repetir aqui, olha, o 15 e o mais. Agora, a gente vai fazer aqui a continha, 26 menos 12, 2 para 6, 4, 1 para 2, 1. Então, dá 14, não é? Aí, a gente eliminou os parênteses, coloca aqui o 14 e traz o menos 8 para cá e o sinalzinho de igual. Agora, a gente vai resolver o quê primeiro? A adição, não é? Para depois resolver a subtração. Então, 15 mais 14 vai dar quanto? 29. A gente agora repete aqui, menos 8. E quanto é 29 menos 8? 21. Se você não souber de cabeça, aí você faz aqui a continha, tá bom? Arma aqui, olha, 29 menos 8. 8 para 9, 1 e desce o 2. 21, tá vendo? Agora, vamos resolver aqui a outra expressão com parênteses e cochetes. Deixa eu apagar aqui, tá? Então, gente, vamos para a nossa última expressão. Essa daqui tem parênteses e cochetes. Como é que a gente vai resolver? A gente primeiro resolve o que está dentro dos parênteses. Então, a gente vai repetir tudo o que está fora dos parênteses. A gente repete aqui o 32, menos, e o cochete. Deixa eu ajeitar aqui. Agora, 12 menos 6, dá 6, não é? Aí a gente traz o mais 8 para cá e fecha o cochete. Colocamos o sinalzinho de igual. Agora, a gente vai resolver o que está dentro do cochete para eliminar os cochetes. Veja que a gente aqui já eliminou os parênteses, não é? Aí a gente vai repetir aqui o 32, o menos, 6 mais 8, 14. Que é igual a... Agora, a gente vai resolver aqui a continha, olha. 32 menos 14. Então, eu posso tirar 4 de 2? Não posso. Vou pegar um emprestado aqui do 3. Se eu tenho 3, tiro 1, eu fico com 2 aqui, não é? Então, 4 para 12, 8. 1 para 2, 1. Então, 32 menos 14 é igual a 18. É simples, não é, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula. Se não entendeu, assista novamente, tenho certeza que você vai conseguir entender. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com uma atividade, com o assunto da aula. Sempre deixo lá uma atividade. Você clica no link, você não paga nada. Essa atividade é gratuita. Você vai baixar no seu notebook e vai imprimir. Caso você não tenha impressora, você pode apenas abrir o PDF. E copiar em seu caderno, ok? Siga-nos lá no Instagram, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.